E a imitação, você já fazia de brincadeira? Do Romário? É, do Romário. Veio vindo, devagar. Veio vindo, fui reparando ele, aí eu comecei a falar. Aí ele falava também, qual é, Romário? Fala, qual é? Fala tu. Aí ele falava, fala tu aí. Eu vou falar o quê, pô? Fala tu que eu falo eu também. Aí ficava essa brincadeira, ele ria pra caramba aí. Aí o que mais me pedia, quando eu me encontrava com ele, ele falava, fala aí, Romário. Vou falar o quê? Ele falava. Ele falava, fala qualquer coisa. Eu falava, fala o quê, meu irmão? Ele já fala meio, já é marrento, jeito de responder, né? Aí eu já começava a responder o que ele responderia. Aí ele começava a me perguntar, vem cá, vai jogar agora, gringo? Fala, vou. Promete gol? Claro. Vou jogar, não vou? Então tem gol. Aí ele, quá. Aí eu falava, você falaria isso? Claro, vou falar o quê? É isso que eu falo. Aí começou essa coisa. Aí eu não parava de imitar ele. E até hoje tem contato? Total, geral, 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 geral. Cara, ele tá entre os melhores de... É ele, o Pelé, o Edmundo, cara. A gente viu uma geração... Acho que tem uma galera, né? Tem Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. O Fenômeno. A gente até hoje tem uma constraint. Tchau, tchau. Tchau.